Vou morar no infinito e virar constelação Vou morar no infinito e virar constelação Clara Guerreira, vem brilhar mais uma vez! Alô, família Bordelê, chegou! Clara, Clara Guerreira, Bado da Bordelê Eu barrei, voltei, cheguei, pisei girando pela aiaia do mar De pé no chão, corinha, só vou te encantar Mais uma estrela, vim do céu, brilhar Ei, parei, voltei, cheguei, pisei girando pela aiaia do mar De pé no chão, corinha, só vou te encantar Mais uma estrela, vim do céu, brilhar Portela, vai buscar lá no infinito Sua musa, sua deusa, nunca tá te sabiá Meu subúrbio é fritaleiro Madureira escutou o potório brasileiro Prairós, Valdo Cruz, Morena, Mestiça Meu ser de luz Com bicos de branco, com céus a lixar Pelas matas, vamos puxar Seu tentar É grande amor, o seu nome foi o céu Balançou meu coração Ai, pega aí, vamos puxar Pelas matas, vamos puxar Seu nome foi o céu Balançou meu coração Batedão Boleros e danções Céu muda de cor Sabiásis transformou Gente na dor Nos quintais e nos terreiros De colares e turbantes Para o arco brasileiro Putuca, putuca Dancer, joga uma cumprida e canta e samba Caradeireira não tem medo de quebrar E aí? Uai, mineira Da modernidade A velha guarda Tá de dia que saudade Eu morreu, me morreu Eu morreu, me morreu Voltei, chequei Pisei girando pela areia do mar De pé no chão, coinha, samba, chequei cantar Sim Mais uma estrela aqui no céu brilhar Eu morreu, me morreu, me morreu Voltei, chequei Pisei girando pela areia do mar De pé no chão, coinha, samba, chequei cantar Mais uma estrela aqui no céu brilhar Portela, vai buscá-la no infinito Sua coisa, sua Deus Cida certa, tá de saliar Meia-olha Meu sucumbus futaleiro Madureira estortou O portório brasileiro Clareou, Clareou Clareou, João do Cruz Morena, Nistiça Meu ser Minha bateria Correndo de breu Carenta Com cê-la-baixada Pelas guadas Se eu cantar Negra de Angola O seu nome foi o chão Balançou meu coração Arrepita Se eu cantar Negra de Angola O seu nome foi o chão Balançou meu coração Vai que dá? Poleros e canções Céu muda de cor Sapias se transformou Cheio de nascor Nos quintais e nos terreiros De colares e turbantes Para o arco brasileiro Cansei o chão Não, 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 não tem medo de quebrar O arco brasileiro O arco brasileiro Da modernidade Minha plena quadra A plena quadra Certíssimo Da de dia de saudade Deparei Deparei Contei, cheguei Pisei girando pela areia do mar De belo champorinha Só você cantar Mais uma estrela Vindo o céu Brilhar Deparei Deparei Voltei, cheguei Minha comunidade De ser girando pela areia do mar De belo champorinha Só você cantar Mais uma estrela Vindo o céu Brilhar Deparei Deparei Voltei, cheguei Desculpa De ser girando pela areia do mar De belo champorinha Só você cantar Mais uma estrela Vindo o céu Brilhar Eu Parrei Voltei, cheguei Sim Pisei girando pela areia do mar De belo champorinha Só você cantar Sim Mais uma estrela Vindo o céu Brilhar Clara Guerreira Há sempre de brilhar Em Oswaldo Cruz E Madureira Ai que lindo Que lindo Vindo o céu Vindo o céu Vindo o céu Vindo o céu Vindo o céu